Sua empresa precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Eu sempre converso com um homem no espelho e peço para ele mudar. Eu estava mal. Eu olhava para frente e não enxergava nada. Eu andava sem rumo, sem direção. Sem propósito, uma vida média sem valor. Sem desejos. Eu olhava para mim no espelho e pensava, eu não sou nada. Eu olhava no espelho e dizia, quem é você? O reflexo no espelho era a única coisa para a qual eu não podia mentir. Para mim mesmo, entende? Aquele cara atrás do espelho estava triste, desmotivado, completamente sem forças. Que droga! Essa pessoa no espelho sou eu! A pessoa que eu devo tudo nessa vida! A pessoa mais importante da minha história! Sou eu! Sou eu! Dias ruins, dor, muita dor, tentando e falhando, tentando de novo e falhando, e falha, e falha mais uma vez. Apenas se for na sua bicicleta! E falha mais uma vez! O que aconteceu comigo? Cadê aquela força? Aquela motivação? Ei, que droga, cara! As pessoas estão por aí lutando por um espaço. Loucos por uma chance, uma oportunidade de mudar de vida, de crescer, de aprender, de transformar suas histórias. E eu, esse homem, essa mulher atrás do espelho, pode conquistar tudo o que sempre sonhou. Essa pessoa que você vê refletindo no espelho, tem forças, tem coragem, tem fé, tem capacidade, e tem a oportunidade de mudar completamente sua vida e de todos que estão ao seu redor. Essa mesma pessoa que estava desacreditada, sem ânimo, sem foco, sem objetivos, agora vai sair por essa porta, cheio de vontade, porque essa pessoa agora se tornou imparável. É hora de você enfrentar aquele velho você de frente. Olhe no espelho, quem você está vendo agora é você. Mais forte, mais corajoso, mais experiente, renovado, inquebrável, imbatível. Vamos, guerreiro! Lute, guerreira! Não é hora de você desistir de lutar. Lute, guerreira! Vamos! Levanta! Os desafios estão chamando você lá fora. É hora de você deixar de lado o velho você. Um texto de Lucas Andrelli. Voz Nando Pinheiro. Marketing Daniel Zabotto. Agora, precisamos voltar. Está na hora de você voltar para a vida. E na vida, apenas dois grupos de pessoas. Aquelas que se arrastam, sofrem e não saem do lugar. E pessoas que pegam todas as dificuldades e superam. Realizam coisas incríveis. Realizam coisas incríveis. São uma rocha de realização e motivação em você. Agora, você tem uma decisão em suas mãos. Você pode escolher esperar a vida passar e te levar, sendo sempre a vítima das circunstâncias. Ou você pode se tornar o ator, o diretor. Um verdadeiro mestre da sua vida. E para você tomar essa decisão hoje, estou aqui para te ajudar. Como já ajudei mais de 5 mil pessoas incríveis e especiais como você. Vou continuar oferecendo o programa Metamorfose 21 Avançado por mais alguns dias. De R$ 897,00 por apenas R$ 97,00. E ainda, parcelado no cartão. Porque essa é a minha forma de ajudar você a superar todos os desafios que aparecem na sua vida. São 21 dias de transformação e reprogramação da sua mente. Para você passar uma verdadeira metamorfose na sua vida. E o programa Avançado são mais de 30 vídeos com ferramentas especiais que vão te levar rumo ao sucesso. O seu sucesso depende apenas de você. Acesse agora o programa Metamorfose em 21 dias Avançado. O diamante das realizações. Comece hoje mesmo. Link na descrição. Espero vocês. Acesse agora o canal. Aesser organization. A CIDADE NO BRASIL